Olha gente, vou trazer uma pessoa agora pra cantar junto conosco, tá certo? Um cara que, pra mim, é uma das maiores expressões musicais do Brasil O meu amigo Kelvin, pra K2C Chega e quinta comigo, cara Valeu André Viana, obrigado por dividir essa emoção comigo Canta com a gente em Recife! Vem reacender, tô carente e precisando de prazer Meu corpo é prazo e quer seu fogo pra valer É o que vem incendiar a nossa cama Bora André! Não consigo controlar O desejo de te amar O teu jeito me atrai Sem você eu sofro demais Vem, Kels! Olha André! Pensando bem Eu não quero mais conflitos em nossa paixão Ser teu refém Faz de mim o que quiser Me tira da solidão Vem reacender, tô carente e precisando de prazer Meu corpo é prazo e quer seu fogo pra valer Quero que vem incendiar a nossa cama Vem reacender E eu agradeço, Kels! Você faz uma citação junto pra gente nesse show massa Beleza? Obrigado André Viana É sempre um prazer cantar com você Valeu meus amores! Vem, Kels! Não consigo controlar O desejo de te amar Que loucura O teu jeito me atrai Sem você Sem você eu sofro demais Pensando bem Eu não quero mais conflitos em nossa paixão Vem, Kels! Ser teu refém Faz de mim o que quiser Me tira da solidão Vem reacender, tô carente e precisando de prazer Meu corpo é prazo e quer seu fogo pra valer Quero que venha incendiar a nossa cama Vem reacender, tô carente e precisando de prazer Meu corpo é prazo e quer seu fogo pra valer Quero que venha incendiar a nossa cama Vem reacender, tô carente e precisando de prazer Meu corpo é prazo e quer seu fogo pra valer Quero que venha incendiar a nossa cama Vem reacender, tô carente e precisando de prazer Meu corpo é Brasil, que esse é o fogo pra valer Quero que venha incendiar a nossa cama E reacender